O Papa Francisco nomeou hoje dois bispos auxiliares para a Arquidiocese Metropolitana de Luanda. Trata-se do Reverendo Padre Antônio Lungueque Pedro Bengui, do Clero de Luanda, até agora Vigário-Geral da mesma Arquidiocese, e do Reverendo Padre Fernando Francisco, do Clero de Sumbe, até agora Vigário-Geral e Paroco da Secatedral de Sumbe. Currículo Vitae de Dom Antônio Lungueque Pedro Bengui Dom Antônio Lungueque Pedro Bengui nasceu em 12 de dezembro de 1973, em Damba, província de Uigi. Ele recebeu sua formação propedeutica, filosófica e teológica no Seminário Arquidiocesano do Sagrado Coração de Jesus em Luanda, de 1990 a 2000. Foi ordenado sacerdote em 28 de outubro de 2001 e encardinado na Arquidiocese Metropolitana de Luanda. Ele desempenhou os seguintes encargos e estudos. Paroco da Secatedral de Luanda, de 2002 a 2004. Licenciatura e doutorado em Direito Civil e Canônico na Pontifícia Universidade Latarense, em Roma, de 2004 a 2009. Chanceler da Cúria, de 2009 a 2019. Professor de Direito Canônico no Seminário Maior de Luanda e da Filosofia e da Filosofia, Direito e Ética Jurídica na Universidade Católica de Angola, o CAM. Vigário Paroquial de São Marcos, Morro Bento, de 2010 a 2018. Júris, consulta para Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica e para Assuntos Jurídicos Sociais, desde 2010. Vigário Judicial e Moderador da Cúria, de Luanda, desde 2013. Vigário Paroquial de Santa Cruz, na Madeira, de 2013 a 2017. Representante da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, durante as sessões públicas do Parlamento Angolano, desde 2014. Vigário Geral, membro do Centro de Fé e Cultura e do Comitê de Ética em Pesquisa sobre Seres Humanos na Universidade Católica. Membro da Associação Portuguesa de Advogados Canónicos. Membro do Grupo Angolano de Canonistas, desde 2019. Apresentamos agora o currículo Vita de Dom Fernando Francisco. Dom Fernando Francisco nasceu em 10 de maio de 1960, em Lenga, do Galo, província de Kwanza-Sul, em 1980. Ele iniciou o curso propedético, continuando com os estudos da Filosofia, no Seminário Maior Local, de 1982 a 1984. De 1984 a 1988, ele estudou Teologia no Seminário Maior de Uambo, Seminário Maior de Cristo Rei. Em 1990, ele mudou-se para o Seminário dos Olivais, em Lisboa, Portugal. No final de 1990, ele retornou a Angola e foi ordenado sacerdote, em 15 de agosto de 1992. Após a ordenação, ele desempenhou as seguintes tarefas. Palestrante no Seminário Propedético. Economo da Diocese Capelão, do Noviciado das Irmãs de Guadalupe, em Sumbe, de 1992 a 1993. Doutorado em Teologia, em Teologia Dogmática, na Pontifícia Universidade Urbaniana, Roma, de 1993 a 2002. Prefeito dos Estudos, docente no Seminário Maior e na Universidade Católica de Luanda, de 2002 a 2012. Vigário Paroquial, de 2012 a 2013. Desde 2013 até hoje, Vigário-Geral da Diocese, Paroco da Secatedral de Sumbe e Coordenador da Comissão de Evangelização e Catequese. Desejamos aos recém-nomeados, para ocupar estes cargos, para exercer o Ministério do Episcopado, um fecundo ministério. Legenda Adriana Zanotto